Música Olá, boa tarde, agora meio dia e 52. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou os dados da criminalidade referentes a fevereiro. Na região, o número de homicídios dolosos subiu para 39, enquanto que em janeiro foram registrados 29 casos. Apesar do saldo negativo, a região apresenta queda nos índices de roubos e furtos, além de diminuição nos casos de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Vamos acompanhar agora os números por cidade. É o caso dos crimes ocorridos no final de janeiro no bairro Esplanada Santa Terezinha. O primeiro deles foi nessa esquina da avenida Milton Alvarenga Peixoto. Era madrugada, quando dois adolescentes, um de 18 e outro de 15 anos, foram baleados. O menor sobreviveu, mas o outro jovem não resistiu. Poucas horas depois, um homem de 20 anos sofreu uma tentativa de homicídio. Na época, a PM diz que colocou uma unidade avançada de polícia comunitária para atuar na prevenção de violência no bairro. Em março, um policial militar que estava de folga foi surpreendido por bandidos no bairro Três Marias. Ele viajaria em um micro-ônibus rumo a São Paulo para fazer compras, quando foi morto por vários tiros. Alex Donizete Valério morreu no local. A polícia prendeu alguns acusados pelo crime. A maior cidade do Vale, São José dos Campos, registrou em fevereiro quatro homicídios contra três em janeiro. Em Taubaté, o número de assassinatos subiu de quatro para sete no mesmo período. Já Pindamonhangaba registrou a maior alta. O índice quadruplicou no período. Jacareí apresentou queda de oito para quatro homicídios. Mas, se compararmos os dois primeiros meses desse ano, com relação ao mesmo período de 2011, o resultado é alarmante na cidade. Foram 12 assassinatos contra quatro. Ainda sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o repórter Renato Dias, que está neste momento no Comando de Policiamento do Interior em São José dos Campos. Boa tarde, Renato. Quais são as informações? Boa tarde, Mônica. Só lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, foram 62 homicídios e 67 nos dois primeiros meses desse ano. Mas, para falar sobre isso, estou aqui com o Coronel Custódio Alves Barreto, da Polícia Militar. Coronel, o que a polícia tem feito para tentar diminuir esses índices? A nossa Polícia Militar, aqui do Vale do Paraíba, tem trabalhado muito eficiente, dando uma pronta resposta para a diminuição da criminalidade. Nós temos aqui, dos nossos 39 municípios, nós temos este ano 23 municípios, com nenhum homicídio este ano. Nós temos outros cinco municípios que tiveram apenas um homicídio. Então, nós temos, no total, mais de 70% dos municípios do Vale do Paraíba, com praticamente zero ou um homicídio, o que demonstra um trabalho muito eficiente da nossa Polícia Militar. Um trabalho tanto na área de inteligência, como também o planejamento do nosso policiamento preventivo. E com relação a Jacareí, por exemplo, Coronel, que aumentou? Foram quatro nos dois primeiros meses do ano passado e subiu para 12 esse ano. Bem, realmente nós tivemos, no mês de janeiro, oito homicídios em janeiro. E graças ao acompanhamento, ao trabalho em conjunto com a Polícia Civil, nós tivemos a prisão. Nós prendemos nosso trabalho de inteligência, nós prendemos as quadrilhas e nós já tivemos uma significativa redução. Então, nesse mês, nós tivemos já quatro homicídios em Jacareí, o que demonstra uma redução de 50%. Então, nós temos uma pronta resposta. E não somente em Jacareí. Nós temos, por exemplo, no mesmo período, em Taubaté, uma redução de 58%. Nós temos, no mesmo período, em São José dos Campos, uma redução de 8,5%. E você vai achar que essa redução é pequena. Mas São José dos Campos já vem seguindo, vários anos, numa redução constante. Então, nós estamos chegando já numa redução muito significativa. E nós temos aqui, na área do 1º Batalhão, onde nós estamos, já no ano passado, nós concluímos o ano com 8,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. O que demonstra que nós estamos abaixo do índice que a ONU considera um índice endêmico, um índice realmente de muita violência. Trabalhos como, por exemplo, aquele feito em Taubaté com o Batman, junto com a comunidade. São eficientes, Coronel? Nós procuramos, na Polícia Militar, trabalhar com a filosofia de Polícia Comunitária. Onde nós pregamos parcerias com a comunidade para a diminuição da criminalidade. Nós procuramos tirar da comunidade, e precisamos do apoio de toda a sociedade, para destruir essa cultura maligna, que é a cultura do paredão. Onde eu não gosto de uma pessoa, eu elimino. Então, nós precisamos de ícones, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente, de professor, do pai, do pastor, do padre, pregando essa cultura de paz. Seja um ícone como o Batman, seja aí o Mazaropi, nós vamos dar a mão àquele que está nos estendendo a mão, e procurando fortalecer a filosofia da Polícia Comunitária. Muito obrigado, Coronel, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Mônica. Obrigada, Renato. E ainda falando sobre polícia, a Polícia Civil de Taubaté divulgou as imagens do Circuito Interno de Segurança que mostram a ação de bandidos no dia do assalto à casa do deputado estadual Padre Afonso Lobato. Confira. Eram cerca de oito horas da manhã quando o local foi invadido por cinco homens que se passaram por entregadores de flores. Usando deste artifício, eles tiveram acesso ao interior da casa e anunciaram o roubo. Na época, o deputado afirmou ter sido exposto a material pornográfico pelos bandidos, que depois de uma hora fugiram. Eles levaram aparelhos eletrônicos. Afonso Lobato disse também que, por cerca de 30 dias antes do roubo, recebia flores sem identificação na residência. Um rapaz de 21 anos foi preso na madrugada de hoje por porte de drogas no bairro Morada dos Marques, em Potim. De acordo com a Polícia Civil, ele estava com oito pedras de crack e 17 gramas de cocaína. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia de Guará. Também no mesmo bairro, dois homens, um de 19 anos e outro de 24, foram presos por tráfico e porte ilegal de armas. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38 e 10 pinos de cocaína. O jovem de 24 anos já tinha passagem pela polícia. Os dois rapazes foram encaminhados para a cadeia de Guará. E veja a seguir. Procura-se um gato. A dona já gastou mais de 6 mil reais na tentativa de reencontrar o animal de estimação. Já já os detalhes desta história. Agora vem dia 59.